Agora começou, boa tarde, boa tarde pessoal, hoje dia 16 de agosto de 2017, boa tarde, agora mais precisamente 16 horas e 22 minutos, olha a hora que eu estou começando a minha live, 16 horas e 22 minutos, estou novamente aqui em Campo Grande, aqui mais precisamente na OCB, vamos começar uma live de hoje, uma pessoa só assistindo, duas, vamos aumentar isso aí para eu poder, cinco, para a gente poder começar a falar um pouco das notícias de hoje, sete, vamos chegar pelo menos 38, legal, vamos ver se a gente consegue, deixa eu ver se eu consigo conectar aqui, vamos ver uma live aqui hoje, agora, espera só um pouquinho, vídeos ao vivo, vamos lá ver, vamos ver, 10 pessoas, Muriel de Souza, boa tarde, grande amiga Muriel, Muriel, você já fez sua corridinha hoje? 12 pessoas, convida aí o Wilson, olha o Guido aí também nos assistindo, 12 pessoas, vamos convidar aí as pessoas para poder nos assistir aqui, para daqui a pouco, se Deus quiser, a gente vai estar aí na cidade de Aquidauana, vamos ver aqui quem está ao vivo, deixa eu dar uma conferida aqui, vamos ver se eu consigo ver algum vídeo aqui ao vivo, pessoal, até pedir para vocês aí, hoje eu estou aqui na cidade de Campo Grande, por isso que vocês dão uma olhada aí, não tem aquele rodapé lá, hoje está um pouco diferente aqui, até pede desculpa aí para vocês, mas amanhã, se Deus quiser, já vai estar tudo normalizado amanhã, daqui a pouquinho, na verdade, nós já estaremos na cidade de Aquidauana e amanhã nós já vamos voltar com aquele nosso sistema novamente, tá ok? Boa tarde a todos vocês, hoje dia 16 de agosto de 2017, olha só Muriel aí, mandando boa tarde para a gente, mas já está bom aí Muriel, muito boa tarde a você, ao Wilson e todos os munícipes aí da cidade de Anastácia também, ontem foi feriado aí na cidade de Aquidauana, feriadão, todo mundo curtiu aí e nós aqui trabalhando, buscando conhecimento aí para a nossa cooperativa de crédito, o Cicred Pantanal, vim aqui em busca de conhecimento e começando a nossa live de hoje aqui no Pantaneiro notícia, o Pantaneiro há mais de meio século contando a sua história, isso aí, a notícia chega até você com seriedade e credibilidade e eu quero cumprimentar, ontem eu não consegui cumprimentar os aniversariantes, né pessoal? Mas hoje eu quero cumprimentar todos que aniversariam hoje, dia 16 de agosto de 2017, em especial o meu grande amigo Roberto Giroto, parabéns Giroto, parabéns aí toda a família Giroto por esse grande figura, a Soleide Fernandes, parabéns ao Tiago, José Assis, André Aze, grande Tiago, meus parabéns aí, parabéns também a Letícia Alves, Nara Cristina, Narinha, Sandro Calixto Maciel, grande cinegrafista, Sandro Calixto, Mário Sérgio Freire Teixido, olha meu amigo Mário Sérgio Teixido, lá da Gráfica Relevo, boa tarde meus parabéns, José Marques, Cassi Laraújo, Lucas Gonçalves, Clara Garcia Jaques, parabéns Clarinha, a Eliane Arruda, a Cristina Coradelli, Cristina Coradelli, boa tarde, boa tarde também, parabéns a Dalira Ribeiro e a Ana Yumi Kuvano, parabéns a todos vocês, Márcia Mendonça, boa tarde aí, tá nos assistindo, boa tarde também a Sônia Bambil e ao que mais que entrou aqui, acho que foi o Marcão que acabou de passar aqui, vamos ver aqui, Marcos Paulino, boa tarde Marcos Paulino, Ricardo Maeda, nosso grande chargista e amigo e parceiro aqui do Pantaneiro, Ricardo Maeda, um abraço aí para todos os amigos aí da TIS, da Arte Traço, da Futura, Ricardo, manda um abraço para todo mundo aí, Alneia, Elvia e toda essa galera aí que eu tenho maior consideração por vocês. Pessoal, hoje já foi o nosso balcão de emprego, né, mas quero lembrar vocês aqui, olha aí também, Sebastião Teixeira Robson, beleza, Chapadão, marcando presença, olha aí, Sebastião lá em Chapadão do Sul. Pessoal, o nosso balcão de emprego já foi o horário, mas eu quero chamar a atenção para vocês que as vagas que haviam, amanhã pode ter essas mesmas vagas para aqui da One e Anastácio, vendedor em domicílio, tá, e vagas regionais rural, a última, o dia era hoje, pessoal, auxiliar de cozinha, último dia, garçom, último dia, ó, já não vai ter mais essa vaga. E operador de caixa, lembrando que hoje o pessoal lá da BR Byte também entrou em contato com a gente, o grande Edmilson, dizendo que tem uma vaga para torrista com experiência em internet, pessoal, olha aí, o pessoal da BR Byte está contratando torrista com experiência em internet, tá ok? Então, todos vocês aí que têm interesse nessa vaga, procuram lá a Casa do Trabalhador que fica na rua Estevão Alves Correia, número 1895, e o telefone de lá é o 3241-5652, a Casa do Trabalhador que funciona de segunda a sexta-feira, às 13 horas da tarde, ok? Um abraço aí também ao Mário Sérgio, quem mais aí, o Sebastião Teixeira, deixa eu ver, hoje eu tô aqui na tela do celular, pessoal, e tá um pouco complexo aqui, mas nós vamos, a coisa ao vivo é assim, ontem a internet não nos ajudou muito, mas nós demos jeito, conseguimos em três partes terminar a nossa live, hoje nós vamos falar um pouquinho aqui, espero que só em uma parte a gente já finalize ela, tá ok? E vai entrando aí, vai curtindo, compartilhando, 19 pessoas assistindo, vamos aumentar isso aí, pessoal, vamos aumentar isso aí, vamos chegar a pelo menos 50 pessoas, 20, 19, vamos aumentar isso aí, vamos lá, agora o nosso plantão policial, um homem de 35 anos, pessoal, registrou um boletim de ocorrência depois que teve a garagem de sua casa invadida por um ladrão, isso por volta das 5h30 da manhã desta quarta-feira, dia 16, olha aí, o cara entrou dentro da garagem dele, lá no bairro São Francisco, na cidade aqui da Oana, de acordo com o registro policial, o morador ouviu o barulho do ladrão, abriu a janela e flagrou a tentativa de furto, segundo o relato da vítima, ao ser surpreendido pelo dono da casa, o ladrão fugiu, espertalhão, né? Na garagem da residência estava um caminhão e um automóvel de passeio, os modelos dos veículos não foram divulgados, antes de fugir, o ladrão conseguiu furtar a parte da frente do aparelho do som do caminhão, já do carro ele não teve tempo de pegar nada antes de ser flagrado, olha que tristeza aí, pessoal, de acordo com o proprietário do carro, as coisas foram apenas reviradas pelo ladrão, olha aí, 5h30 da manhã, a amanhecendo, as pessoas querendo levantar para trabalhar e esse bacana aí, assaltando a casa, roubando a casa, furtando na verdade aí, um aparelho de som, vai saber o que ele queria levar aí, né? Ana Paula Tavares, sou de aqui da Oana, Ana Paula, boa tarde e obrigado por nos assistir aí, 23 pessoas, vamos aumentar, gente, curte e compartilha, 24 pessoas aí, 25, isso aí pessoal, olha, um monte de curtida, 26 pessoas, vamos lá, curte e compartilha, agora vai ficando bom o negócio, a responsabilidade aumenta, hein? Vamos lá, mais uma do nosso plantão policial, Herculano Borges, grande deputado estadual nos assistindo, boa tarde, meu deputado estadual que esteve recebendo o título de cidadão aqui da Oanaense na última sexta-feira lá na cidade aqui da Oana, Herculano, um abraço e um abraço a Hélida e toda a sua equipe aí, um abraço também ao nosso amigo Daíde aqui da Oana, da sua base aí, ele que me xinga aí de vez em quando, ele sabe de quem eu tô falando, ele sabe aí, é, eu deixo ele comigo, ele tá na minha lista, ele tá na minha lista, Vanderlei, um abraço aí, mas é um figuraço, Vanderlei, me estima aí, um abraço pra você e pra toda a sua equipe aí que faz um trabalho muito bonito aí na cidade aqui da Oana, mas eu tô em Goiás, ó, a Ana Paula tá dizendo que ela tá em Goiás, ela é de Aquidauana, mas está em Goiás, olha aí, pessoal, de Aquidauana pra Goiás, isso aí, mais uma nota do nosso plantão policial aqui, um acidente, três pessoas ficaram feridas em acidente no fim da tarde, essa terça-feira, ontem, dia 15, na rodovia BR-262, próximo à igrejinha, no quilômetro 477, o veículo em que eles estavam, saiu da pista, o modelo do carro e as substâncias do acidente não foram divulgados pelo corpo de bombeiro, um homem de 45 anos, teve escoriações no ombro direito, escoriações na região frontal da cabeça, hematoma nas costelas e reclamava de dores no tórax do lado esquerdo e escoriações na costela, do lado esquerdo também, quando foi atendido pelo corpo de bombeiro, já o rapaz de 33 anos, passageiro do banco dianteiro, teve escoriação no pepular, os três foram atendidos pela equipe de resgate e salvamento e encaminhado para o pé principal da cidade de Aquidauana, olha aí, ainda bem que Everton Magno Molar, boa tarde aí, um abraço meu amigo aí, boa tarde meu jovem, lá na cidade de Cidrolândia, Herculano, um abraço aí, um abraço a toda sua equipe, Kleber Ribeiro, Jeová Serra, Echavão, Kleber Ribeiro, boa tarde Robson, tarde Aquidauana, Jeová Serra, aqui na Vila 40, boa tarde aí Jeová e toda a galera aí da Vila 40, no município de Aquidauana, gente ó, de Goiás, de Aquidauana foi para Goiás, aqui em Campo Grande, nos assistindo, nosso grande deputado Herculano Borges, um abraço aí, e o pessoal lá da Vila 40 também, manda aí um abraço aí e qual a região que você está de nossa cidade, manda aí pessoal, que nós vamos estar falando aqui na nossa live, o que você achou ontem da comemoração do 15 de agosto em nossa cidade, manda aí quais foram as suas expectativas, se foram atendidas, se você foi no desfile, se você gostou, manda aí a nossa live é para isso, para a gente encurtar esse relacionamento nós da imprensa com vocês, telespectadores aí pessoal, manda aí a ansiedade de vocês, o governo investindo 20,6 milhões em Aquidauana, tá legal? Foi legal a sua casa, a sua rua, na verdade a sua casa não, vamos ser mais humano, vamos falar, o seu bairro está sendo privilegiado, a sua cidade está sendo contemplada com esses 20,6 milhões, manda sua opinião aí pessoal, vamos lá, mais uma notícia aqui ó, agora lá do Nono BEC, um abraço aí a todo o nosso Coronel Grande Bogoni, um abraço a toda a equipe aí, uma notícia lá do Nono BEC, o Nono Batalhão de Engenharia de Combate, o Nono BEC de Aquidauana, realiza chamado para aquisição de gênero alimentício da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, em atendimento ao programa de aquisição de alimento do governo federal, de acordo com as informações divulgadas pela assessoria de imprensa do exército, o recebimento da documentação e do projeto de venda ocorrerá no dia 28 de agosto, ó, no dia 28 de agosto ocorrerá esse recebimento da documentação às 9h30 no auditório número 1 do Nono BEC, presta atenção nisso aí pessoal, o edital e seus anexos com as informações completas está disponível gratuitamente aos interessados na sede do Nono Batalhão de Engenharia de Combate, que fica na rua Duque de Caxias, sem número, no bairro Alto, setor de aquisição, licitação e contratos, SALC, ou pela internet no endereço www.9besmb.eb.mil.br, tá ok? Não esqueça, essa informação aí é muito importante, vamos ver aqui, tem algumas mensagens aqui pra nós, o Júnior de Paula Guimarães de Jardim, Mato Grosso do Sul, boa tarde Júnior, quem mais? O Kleber Ribeiro, como presidente da Associação de Moradores da Vila Pinheiro, Chapecoense, Bertolino e Aeroporto, manda um abraço e logo teremos um churrasco de poço, ó, o Kleber tá ligado aí ó, Kleber aí já prometendo um churrasco pra toda a galera, Kleber, não esquece de me convidar não, quero fazer parte desse churrascão aí, tá bem? Faço questão de tá presente aí. Lucimari Furtado, Guanandi, curtindo essa nova, é uma chuva maravilhosa, é isso aí pessoal, o Guido acabou de mandar uma foto aqui, tá chovendo na nossa querida Princesa do Sul, notícia boa essa aí, hein? Chovendo na Princesa do Sul, um abraço aí também ao Júlio César, manda um abraço aí, tô mandando o Júlio César pro pessoal da Proteção Geral, um abraço aí a todos vocês. Pessoal, mais uma notícia aqui do aniversário da cidade, a comemoração do aniversário de 125 anos de Akidawana foi marcada por uma série de entregas de obras e o anúncio de novos investimentos no município. Juntos, os empreendimentos somaram aproximadamente 27 milhões, mais precisamente 20,6 milhões. É o maior pacote de obras que essa cidade afirmou entusiasmado o prefeito municipal Odilon Ribeiro, o maior pacote já de investimentos na cidade. Ao participar da solenidade em que o governador assinou vários documentos referentes aos projetos a serem executados em benefício da população da região. Do total anunciado pelo governo do estado, 18,5 milhões. É a pavimentação asfáltica da estrada Parque de Piraputanga, que teve a ordem de serviço assinada ontem. Ó, 18,5 milhões. Os investimentos do governo estadual na região são em várias áreas. Na do Esporte, por exemplo, o Executivo Estadual, por meio da Fundação de Esporto e Lazer do Mato Grosso do Sul, Fundo Esporte, vai aplicar 450 mil na reforma do Polo Esportivo. Notícia legal essa aí, pessoal. Reforma do nosso grande Polo Esportivo, palco já de grandes eventos na nossa cidade e na região. A contrapartida da Prefeitura será de 50 mil. Palco de grandes disputas regionais. O Polo Esportivo foi inaugurado em 1983, em 2013, está interditado. Foi interditado. E desde 2013 foi interditado pelo Corpo de Bombeiros por problemas estruturais. Desde 2013 foi interditado, hein, pessoal?